Então, eu fechei aqui o exemplo e eu acabei esquecendo de mostrar uma outra coisa Mas foi até bom porque é melhor mostrar no modo interativo Dá para a gente fazer uma experiência rápida e demonstrar o que eu quero dizer Lembra que eu fiz aqui no final, eu falei da constante PHP EOL Para a gente usar para fazer quebra de linha Fiz vários exemplos e eu acabei explicando que aqui nesse exemplo A gente usou aspas simples, aspas duplas e até eu falei que a gente não usou aspas nenhuma A gente não usou nada Quando foi a hora de utilizar a constante PHP EOL Então, para completar, vamos falar disso aqui Isso aqui tem pouco a ver com a instrução que a gente está dando Tem mais a ver com a forma como o PHP vai entender as coisas Então, vamos lá Vamos fazer aqui, PHP menos A Para entrar no modo interativo Então, veja bem Eu vou fazer um eco de uma string Eu sei que é uma string, porque está entre aspas Banana Ponto e vírgula Entra Tranquilo Aqui a gente tem quebra de linha Porque o modo interativo inclui A quebra de linha para a gente Mas a string mesmo veio sem quebra de linha Tudo bem Até aí não é problema nenhum A questão toda é essa aqui Eco, aspas simples Banana Ponto e vírgula Está lá Ok? Agora eu vou fazer sem aspas Vamos ver o que acontece E olha lá o erro que o PHP mostra para a gente O uso de constante indefinida Ou seja Quando a gente coloca uma string sem aspas O interpretador do PHP vai imaginar que aquilo se trata de uma constante Então, strings sem aspas representam nomes identificadores De constantes E eu falei para vocês que o PHP eol é uma constante Então, ela não vem com aspas Por isso que na concatenação eu coloquei eco, sei lá, banana Desculpa Aí eu concatenei com um ponto e coloquei PHP eol Ponto e vírgula Está lá E se eu tivesse colocado dentro das aspas? Vamos ver Bom, para começar Isso aqui não daria certo Mas vamos ver Ó, PHP eol Tá, mas é porque está junto Legal, vamos separar Continuou interpretando essa string aqui Literalmente, não como um nome de uma constante Então, essa informação é muito interessante e muito importante para a gente Ok? E se eu fizesse com aspas simples? Mesma coisa, não muda absolutamente nada Então, para usar a constante A gente não pode colocar aspas Por isso, a concatenação Por mais que o valor dessa constante seja uma quebra de linha Ou seja, um carácter que aqui, entre aspas, seria interpretado como quebra de linha O fato dela ser uma constante, para ela ser utilizada, para ela ser chamada, entre aspas Para ela ser chamada, ela não pode, aliás, não pode estar, entre aspas Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Então, a forma correta da gente concatenar constantes nas strings É através do operadorzinho de concatenação Ou, quando for o caso, nem fazer concatenação alguma Que no caso, daria uma quebra de linha Repara, foi a quebra de linha que aconteceu aqui Tá certo? Só para relembrar Strings, aspas, duplas ou aspas simples Quando a gente usa sem aspas O interpretador vai entender que aquilo é uma constante Portanto, php eol sendo uma constante Deve aparecer sem aspas Já explicamos isso, já podemos voltar aqui Para a sequência da nossa aula de hoje E vamos falar agora do printf E o printf, ele é uma função Muito legal, muito interessante Que serve para fazer várias coisas Eu vou iniciar, eu criei um script aqui Deixa eu colocar aqui o nano02, printf De novo, eu vou mostrar aqui para vocês verem Que é o mesmo esquema que a gente usou Para falar do eco e do print Eu criei a mesma função aqui Para poder pausar o script e aguardar o meu enter Enfim, para dar continuidade à apresentação E eu criei textos normais Com o código que será executado E aqui estão os equivalentes O código completo E para ser interpretado pelo php Tem que estar entre essas tags aqui A tag php Muito bem Então, só para vocês verem que o esquema é o mesmo Agora vamos executar esse script Deixa eu sair Beleza Vamos executar .barra 02 Printf A função printf Qual é a finalidade dela? Ela serve para um monte de coisas Ela serve para a gente concatenar strings puros e simplesmente Ela converte e formata valores O importante é que a gente pode definir No primeiro argumento dela Porque as funções funcionam dessa forma Elas podem receber argumentos E o primeiro argumento, no caso da função printf É a string final que a gente quer Como ela pode realizar as concatenações Com valores que a gente informar para ela A gente vai marcar o local onde essas substituições vão acontecer Os chamados placeholders em inglês Guardadores de lugar Na função printf a gente utiliza esses símbolos aqui Eu já vou falar sobre eles E eles são o que a gente chama de especificadores de formato Mas a principal função dele aqui Nesse primeiro exemplo É de guardar o lugar para o que? Para uma string Por isso que tem a letra S aqui O segundo argumento da função printf E ele na verdade pode ter Um número indefinido de argumentos Mas a partir daqui Dessa vírgula Que seria o local do segundo argumento É uma lista de quantidade indefinida De valores que serão substituídos no primeiro argumento A posição A ordem que esses valores aparecem É a ordem em que eles serão substituídos Aqui nessa string do primeiro argumento Vamos ver como isso vai se comportar O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável chamada nome E coloquei como valor dela O meu nome, né? Está aí Blau Entre aspas duplas Podia ser aspas simples Que eu não estou expandindo nada Enfim Aí tanto faz Enfim Eu criei essa variável nome E o valor dela é Blau Essa variável nome É o que eu vou utilizar aqui Na função printf Como segundo argumento Para preencher o espaço Que está sendo guardado Pelo especificador de formato Muito bem Vamos executar isso Para ver o que acontece E está lá O valor dessa variável Que é Blau Foi substituído Aqui pelo percentual S Na hora do printf fazer a exibição Então ele exibiu para a gente Olá Blau Mas o printf não serve Só para você fazer isso Você pode também Especificar formatos Que vão ser aplicados Aos valores Antes deles serem colocados Nos seus devidos lugares Aqui na string É o que está acontecendo Nesse segundo exemplo Mas vamos ler aqui O percentual S É o especificador de formato Especificamente Esse especificador É para pegar o valor Correspondente a ele E converter numa string Então quando eu passei Blau aqui Ele foi tratado Esse valor foi tratado como string E foi exibido Além das strings A gente tem valores Que podem ser Por exemplo aqui Com pontos de casa decimal São chamados valores De ponto flutuante Ou float Ou double Que são diferentes de string Repara que as strings Estão entre aspas E os números No caso aqui Esse número Que tem ponto de casa decimal Ele está sem aspas E esse valor sem aspas Aqui ele é de fato Um número flutuante Ele poderia aparecer Entre aspas Esse que é o grande detalhe Sobre o PHP Poderia Seria uma string Mas na conversão Essa string Seria transformada Em um número O seu valor O seu valor seria interpretado De alguma forma Numa expressão Numa operação Qualquer E posteriormente Seria exibido novamente Como string O fato é Numa exibição O que sai Realmente de um echo De um print De um printf É sempre uma string O que sai O que é exibido Na saída padrão Tá certo? Isso é uma coisa importante Para a gente ter em mente Porque o resultado disso Sempre será Uma string No final das contas Ok? Bom Nesse exemplo O que eu estou fazendo? Eu peguei aqui o valor de π Para demonstrar esse aspecto Da formatação Do printf Eu peguei aqui Um valor de π Com quatro casas decimais Repara 3.1415 E na hora de exibir Eu estou pedindo Que esse valor Seja convertido Primeiro Primeiro Que ele seja entendido Como um número De ponto flutuante Portanto O especificador Não é mais S Aqui É o F E que ele tenha Duas casas decimais A gente vai ter uma aula Sobre o printf E a gente vai falar Sobre esses especificadores Com mais calma Porque no momento O nosso assunto É a exibição de textos Na saída Mas aqui eu estou mostrando Já para você Que é possível Fazer isso Eu quero que esse resultado Que esse valor Aliás Seja exibido Mas apenas Com duas casas decimais Ou seja Eu quero 3.14 E não 3.1415 Aqui nessa string Resultante Do printf Então Dando enter aqui Para que esses comandos Sejam executados Está lá O valor de π É 3.14 E a última coisa Que eu quero mostrar Para vocês Sobre o printf É que a gente É que a gente pode Passar diversos valores Vários valores Para uma mesma String resultante Então aqui Nessa string Que eu estou montando Eu posso colocar Vários especificadores De formato Em várias posições Que serão Substituídos Pelos valores Que forem Informados em seguida Respeitando a ordem De aparição Então aqui no caso O modelo é Fusca Fabricante é VW O modelo Que é o primeiro Aqui O primeiro Valor Informado Ele vai Substituir O primeiro Especificador O segundo Valor informado Vai substituir O segundo Especificador E assim Por diante Não importa Quantos especificadores E valores A gente tenha Se eu quisesse Que fosse O mesmo valor Por exemplo Modelo E modelo Aqui Tiraria o fabricante Colocaria modelo Não importa Ele para aparecer Duas vezes Ele tem que ser Informado Duas vezes E tem que ter Dois especificadores Guardando o lugar dele Na string Resultante Então a regrinha básica É essa Vamos executar E está lá O fusca Primeiro valor Foi um sucesso Da VW Segundo valor Está certo gente Então Sobre o printf É isso que eu queria dizer Tá Eu não criei Um script Aqui agora Para falar Do printr Porque o printr Ele apesar De ser Uma função Que vai exibir Textos Na saída Vai imprimir Coisas Na saída Padrão Ele não é Uma função Que a gente Utilizaria Normalmente Para Mandar mensagens Para tela Para compor Enfim Alguma interface Aqui Nada disso Apesar de que Ele é capaz De fornecer Para a gente De uma forma Bastante legível De uma forma Bastante prática De enxergar Valores de um tipo Que a gente chama De array Array É um tipo De valor Que Um tipo de dado Aliás Desculpe Que na verdade É um agrupamento De outros tipos De dado Então eu posso ter Sei lá Strings E números Eu agrupo tudo Eu empacoto Tudo isso Dou um nome Para esse pacotão E isso então Seria um nome Que aponta Para vários valores Um exemplo Disso A gente pode Bolar aqui na hora Até no Modo interativo Então vamos lá Bom Vamos limpar a tela E agora P Menos A Para a gente Falar um pouquinho Sobre Esse printr E as arrays Beleza Eu vou criar aqui Uma array qualquer Para vocês verem Mais ou menos Como é que é A gente vai ter aula Sobre isso Não precisa se preocupar Eu crio Uma array Fazendo uma operação De atribuição De um nome Aqui por exemplo Arr Que é Abreviando array E colocando Entre colchetes Os valores Que eu quero Que sejam Que estejam Ligados A esse nome Array No caso Eu vou colocar Três frutas Banana Vírgula Laranja Vírgula Abacate Eu vou colocar Um outro tipo De dado Que veja Que eu coloquei Três strings Eu vou colocar O número dez Também Veja Sem aspas Ok Então tá Criei Essa array Como que eu vejo Os elementos Dessa array Bom A array Como eu falei Para vocês Ela é um nome É um identificador É um tipo de dado Que aponta Para vários valores Como é que é feito Esse apontamento O primeiro elemento Da array Vai receber um índice Ou uma chave Que vai ter o valor Zero O segundo elemento Vai receber também Um índice Ou uma chave Que vai ter O valor Um O outro Vai ser Valor Dois Vai ser O índice Três E assim Sucessivamente Mas se eu quiser Ver o conteúdo Dessa array Eu não vou poder Usar o Por exemplo Então Eco A R R Isso aqui Para ver Pelo nome Envolve uma operação De conversão De string De conversão De array Para string Que O PHP Não vai fazer Para a gente Não através Do echo Porque o echo Não serve Para isso A outra Forma Que eu poderia Utilizar Para acessar Os valores É chamar Um desses valores Pelo índice Então por exemplo Vou pegar O valor Que está No índice 1 Fazendo isso Eu tenho Laranja Aqui ó Zero Um Tranquilo Porém Se eu quiser Ver todo o conjunto A minha opção Aqui A opção Mais interessante É trabalhar É trabalhar Com a função PrintR Então veja PrintR E aqui Como argumento Da função Vem o nome Da array Que eu quero exibir Então aqui ó A R R Fazendo isso Olha só Que interessante A forma Que ele exibe Para a gente Ele pega Os valores Deixa bonitinho Escreve aqui ó É uma array E o índice 0 É banana O índice 1 É laranja E assim por diante Então o printR Tem a finalidade De exibir O conteúdo De variáveis Do tipo array Que também São chamadas De variáveis Vetoriais De valores Vetoriais De uma forma Humanamente legível Fácil de ler Para nós Humanos Ok Então Então essa aqui Seria a finalidade Mais básica Da função PrintR É muito fácil Ler isso aqui Evidentemente Para uma interface Com o usuário Para você Exibir isso Numa interface Final Não seria A melhor forma Porém Para a gente Enquanto está Trabalhando Com o código A gente quer verificar O que está Acontecendo Com a nossa As nossas variáveis Do tipo array Ele é uma ótima Ferramenta É uma ótima função Para a gente Trabalhar essas coisas Agora Para exibir Mesmo Tipos de dados E o conteúdo Dos dados Para analisar O conteúdo O valor De uma expressão Existe uma outra função Que não está Nem aqui Mas que também Exibe Na saída padrão O que está acontecendo E é a função Vardamp A gente vai usar Bastante aqui Para analisar Alguns valores Algumas expressões E algumas variáveis Se eu fizer O vardamp De arr Por exemplo Ela vai dar Um resultado Muito parecido Com o no printr Só que não Tão fácil De ler A gente vai ver Aqui por exemplo Que o índice 0 Tem uma string Olha Está mostrando O tipo Do dado Que tem 6 caracteres Está vendo E assim por diante E que o último Dado aqui É um valor inteiro E que Cujo valor De fato É 10 Um valor numérico 10 Então O vardamp É uma outra função Que não está aqui Porque vamos dizer assim Se o printr Está no meio do caminho Entre aquilo Que pode ser exibido Numa interface E uma E uma Ferramenta De De trabalho Para a gente Uma ferramenta De análise Do código O vardamp Ele está mais Para a ferramenta De análise Do código Para debulgar Um código Do que O printr Então Não está nem Na nossa lista Bom Eu espero que vocês Tenham entendido Nesse conjunto aqui Que essas formas De a gente fazer Exibição Na Na saída No caso Da gente aqui Pega Pclis Saída padrão Terminal Elas são várias Inclusive E você mesmo Pode criar As suas funções Para fazer isso O fato é que Para chegar ao ponto De exibir Fatalmente Você vai Passar Ou pelo echo Ou pelo print Ou pelo printf Que a gente Viu agora há pouco E até pelo printr Dependendo do que Você quer fazer Tá E isso tudo Já vai facilitar Bastante A sua vida Nos seus primeiros Códigos Em PHP Tá certo Então Por hoje É isso Tá joia Um grande abraço E até o próximo Tchau Tchau